Música Contra-ataque do Juventude, agora o Robertson está meio isolado, vai ter que se virar sozinho. Agora apareceu para o apoio aqui o Sorriso, vem por trás o Wesley, comete falta. Respira fundo o Guilherme Castilho, será que vai direto? Vai direto para o gol! 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 Vai Juventude! Guilherme Castilho, cobra do falta, abre o placar para os visitantes do Allianz Parque. Seis minutos do primeiro tempo, ele enganou o Everton. Muito bem, então é isso mesmo. O jogador do Juventude até reclama, mas o ato está certo. Gustavo Scarpa, vai para a cobrança do escanteio, ela passou na segunda trave do Anilo! E por que o Marcelo de Lima Henrique está com essa mão safada no ouvido aí, hein Salve Espírito? É bom explicar aí, Vê. A dúvida no escanteio não pode, o VAR não atua para escanteio ou não. Para mim a bola toca no Sorriso. Aí agora está tentando ver posição de impedimento depois da cobrança do escanteio, tem um toque no meio para saber se na frente está adiantado e ele fazendo um gesto. Essa imagem vai esclarecer, na hora do toque, olha lá, para mim a posição é legal, tem que ter dois adversários. Talvez, será se a camisa do Douglas está atrapalhando? Tem o Douglas e tem o zagueiro do Juventude ali dando condição. Pode ser, tanto que o gol agora é confirmado oficialmente. E lá vem o Gustavo Scarpa, cheio de veneno no pé esquerdo. Joga lá para dentro com o Cevich, tentou um desvio. Os jogadores do Palmeiras reclamam ali um toque de mão. O Gustavo Gomes vai muito firme para cima do Marcelo de Lima Henrique. Mas o Marcelo de Lima Henrique, por via das dúvidas, está aguardando a comunicação do VAR. E aí depois do primeiro desvio, acontece um segundo desvio nele, mas o Marcelo de Lima Henrique já diz que está tudo bem. É um jogo autorizado para o seu reino. Gabriel Menino contra o William Matheus. Cruzamento, desvia de letra e grande defesa também do Douglas. Sorriso passou bem pelo Piqueires, fez o levantamento, Castilho, fora! Acerta realmente a trave. Mais um lance de perigo para o Juventude com menos de três minutos, duas vezes o Guilherme Castilho. E esse drible do Sorriso para cima do Piqueires, hein, Nuri? Gabriel Menino e Gustavo Scarpa posicionados. Partiu Scarpa, na trave, na sobra do Danilo! Friedrich defendeu! Tenta levar da ponta por dentro, mas aí tem três do Juventude. Trabalha com o Gustavo Scarpa. Rolou bem para dentro da área, Rony faz o giro, tenta o cruzamento, foi travado, voltou para o Rony. Bateu para a segunda trave, antes do Piqueires apareceu o Sorriso. Bola tocada pelo Deverson. Dudu, tenta a arrancada. Vem o Palmeiras para o Deverson, abriu espaço na entrada da área, devolveu para o Dudu. Bateu com o desvio, fora! E o Deverson ainda está pedindo toque de mão aqui, olha. Olha só a finalização do Dudu. Bola bate, aparentemente, nas costas do jogador do Juventude, né? Uma agora وال充ế se você trabalha com o 좀 do Ah Dazu. Fica, olha só o viro. Pronto! 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 Legenda Adriana Zanotto